Vete, vete, s'apego a da morte Vou levar a uma scuba O cabaiu na escuma ai oi ai oi ai oi Ai oi 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 os oi 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 oigs oi oiugi amigna da�man abordarei é politícia O que você gosta? Grita, olha Quem você gosta? Grita aqui na boca Quando você se... Quando você se... A muito, muito, muito A muito, muito, muito A muito, muito, muito Chega, pessoal Chega DJ, 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 continue Come on, dude Chega Chega Que o senhor Que mas Que mas Que mas Tempo Que mas Tá Se Vem. Vai fazer o meu pessoal Tenta, senhora, vai ser la Vai ser la... Vai ser na... Vai ser la... Vai ser la... Eu te vou mei Eu te vou bem mei Sim Eu te vou bem mei Eu te vou bem mei Eu te vou mei Eu te vou mei Eu te vou mei O que é isso? O que é isso?